Eu sou o responsável pelo projeto Porco Moura desde 2014, quando a gente retomou o projeto que tinha sido iniciado em 1985 e foi extinto em 2002. Esse projeto é não só de resgate de uma raça brasileira, que estava quase em extinção, é o único, na época, o único rebanho de conservação da raça, mas é uma raça que sempre foi usada na região sul para subsistência. Ela é descendente dos suínos que foram lá no início da colonização, quando trocava a fronteira entre Espanha e Portugal, aqui no sul do Brasil, é desse momento que ela foi formada e é uma raça, por isso, diferente, porque ela tem características ibéricas do lado espanhol, diferente das outras raças brasileiras que têm características do lado português. Então a gente estava perdendo um sistema de produção, usando recurso local, com raça local tradicional do sul do Brasil, então o motivo foi tentar resgatar não só a raça, mas o sistema de produção com tudo junto, todo mundo já ouviu falar do presunto pata negra, do presunto de Parma na Itália e eles valorizaram e mantiveram comercialmente produtos que existem lá há centenas, há alguns milhares de anos até, e nós simplesmente substituímos tudo por porco industrial, sistema de produção industrial, então a motivação era não só manter a raça e o sistema tradicional para subsistência, mas valorizar ele e tecnificar ele sem perder a autenticidade para chegar no mercado como um produto diferenciado brasileiro. Choripã é um nome latino que vem da junção de chorizo com pano, tradicional chorizo ou linguiça, ela é feita com carne suína e misturada com carne bovina, a tradicional de lá. Então o conceito de choripã veio exatamente a gente querer trazer a linguiça como prato principal, utilizando carnes boas, carnes nobres, cortes de carnes nobres, que teriam valor de venda com uma peça inteira, a gente trouxe para dentro do embutido, né, triturando, macerando essa carne sem usar retalhos, sem ms. Então o porco Moura, quando eu descobri o porco Moura, ele segue exatamente o futuro dentro do choripã, né, ele segue uma nova etapa de desenvolvimento dentro da casa. Eu comecei a criar o Moura, assim, até para uma diversificação maior da propriedade, até para ele entrar como meu trabalho com a cama sobreposta, que é um sistema recomendado pela Embrapa, eu uso a serragem e eles fazem as necessidades ali, a parte orgânica na cama ali e depois eu composto por 30 dias esse material e uso como adubo na lavoura, planto milho, abóbora, para batata doce, aipim, o que mais, pastagens, e daí fecha o ciclo, eu crio o porco, vendo a carne, e tenho o adubo para usar na lavoura, então, sabe, o custo de produção, ele se torna mais atrativo e um pouco menor, assim, por fechar esse ciclo. Sabe, até a minha ideia inicial era de comprar um cachaço Moura até para cobrir minhas porcas com, sabe, para fazer um choque de sangue ali, até para ter uma mistura, mas em conversa com o professor Márcio, até ele me abriu os olhos, assim, para essa finalidade de você manter uma raça pura, até por ela estar em extinção ainda. A proposta da propriedade é inovar, é uma produção sustentável de uma pequena área, assim, de 18 hectares, assim, otimizar e produzir o máximo e produzir com qualidade e não é porque é um bicho que não merece todo o cuidado, todo o amor e carinho. Ele é um porco criado solto, a produção dele requer certos cuidados mais manuais, você tem que ter uma área ampla para poder criar ele embaixo das araucárias, ele se alimentando de frutas nativas, da gabiroba, da jabuticaba, da pitanga, tudo isso para trazer essa qualidade para a carne, esse marmoreio. Enquanto eu, num suíno industrial, preciso agregar gordura para fazer o embutido, para fazer a linguiça, do porco Moura eu tenho um excedente de gordura, ele já tem o marmoreio entre carnes dele, quando você mói a carne, essa porcentagem de gordura já está ali, né? Então eu aproveito o tolcinho do porco Moura junto com o industrial, né? Então a gente faz um blended aqui de 20% de gordura e 80% de carne. A alimentação, ela tem uma influência muito grande sobre a qualidade da gordura, especialmente, não só da carne, mas da gordura. Animais que têm mais gordura entremeada, mais marmoreio, mais gordura de superfície, que nem raças nativas como Moura, faz com que essa gordura, além de ser maior quantidade, ela tenha um sabor e um odor muito melhor por causa da alimentação que o animal teve. Se eu quiser usar métodos naturais de cura, de processamento, então eu preciso de uma matéria prima que exija menos químicos para trabalhar com ela, né? Por exemplo, lá na Espanha, é famoso os porcos ibéricos que se alimentam de belhotas. E aquela belhota traz um sabor para a carne deles, né? Não é diferente aqui no Paraná, que o porco se alimenta do pinhão. A questão do pinhão é bem sazonal na nossa região, aqui ele dá de abril a julho, agosto, então o sistema que eu trabalho ainda é o semi-extensivo, até para frente eu procuro trabalhar só no extensivo, deixar ele sempre solto. Hoje eu vejo muito essa necessidade de ter um produto diferenciado, uma qualidade superior até para alcançar um público mais específico. E uma das minhas primeiras vendas foi o Pujão, foi uma parceria que a gente fez através do professor da universidade, e está dando certo. Esses produtos de alto nível, eles dependem de uma carne de melhor qualidade, que geralmente é mais vermelha, com mais gordura de marmoreio, com pH um pouco mais alto. Ou então pelo menos menos sensíveis à queda do pH, e isso permite usar receitas antigas e com menos químicos. E esse apelo, contar essa história, de onde é que veio a raça, lá das missões jesuíticas, foi resgatada por um projeto aqui no Paraná. Como é que ela chegou no Paraná, essa era do Rio Grande do Sul, então teve o ciclo da banha, que teve tropeada de porcos lá para fazer a engorda no sistema de safra, aqui no Paraná foi muito mais importante que nos outros estados. Esse contexto, para os chefes de cozinha hoje, ele é muito rico, então eles procuram produtos originais, que tenham uma tradição local, que eles tenham um sentido, que eles não foram só, não é só porque é bom, mas além de ser bom, ele tem uma história que está ligada àquela região, àquela tradição culinária. Então, realmente, muitos chefes de cozinha compraram a ideia, se engajaram no projeto, auxiliam nessa divulgação, testam usos culinários diferentes, tanto tradicionais como inovadores. Aqui no Choripã, a gente tem 10 sabores de linguiça. A maioria deles é de suína, mas a gente faz de frango também, faz de carneiro. E a de porco-moura, eu vou te dizer que não é a mais vendida. Com o tempo, ela está se tornando mais conhecida, e com essa preocupação da população de rastreabilidade do produto, cada dia a mais eu sinto que ela tem uma aceitação melhor. É importante que bares e restaurantes, não só de alta gastronomia, possam servir produtos de alta qualidade a preços acessíveis para a população, que a população tenha acesso a esses produtos para fomentar a outra ponta de criação do suíno. Quanto mais tiver consumo, mais vai ter criação dessa raça nativa nossa, que fecha toda essa cadeia sustentável de criação e consumo. Então, assim, tudo isso que nós estamos falando é muito pequeno comercialmente. É um nicho de mercado que está sendo ocupado gradativamente, o fluxo de produção é muito pequeno, mas não dá para fazer muito, a não ser que a gente adultere o sistema. Então, o nosso objetivo é continuar pequeno mesmo. Só conseguimos salvar essa raça, porque ainda existiam produtores de subsistência que mantinham animais desse tipo até hoje. Senão, eu não estaria salvo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti